Fala rapaziada do Legados, vindo a você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Inacisa aqui com vocês, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a preparação do clube do Remo, o Remo segue os treinamentos, tem também aí o amistoso que o clube vai fazer com os garotos da base, a gente vai conversar um pouco sobre isso, a formação do Remo, atacante que está impressionando nos treinos e também aí sobre o Lucas Lima, um assunto que eu quero aqui esclarecer para vocês. Antes eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, chegando a marca aí dos 33 mil inscritos, 4 camisas do clube do Remo, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante o crescimento do nosso canal aqui, a interatividade de vocês, sempre comentando aqui nos nossos vídeos e também, claro né, vocês interagindo com a gente aqui, compartilhando nossos vídeos e principalmente deixando o seu like que é o mais importante, tá bom? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Bet Nacional, se você não se cadastrou lá, aqui no primeiro comentário fixado, você se cadastra, a Premier League está acontecendo, você pode fazer suas apostas lá, estou ganhando dinheirinho na Premier League, hoje eu ganhei o dinheirinho no Manchester United, que venceu fácil né, o Nottingham Forest, eu acho o nome desse time aí, e aí você pode também né, você pode amanhã ter o Manchester City por exemplo, você pode ganhar um dinheirinho extra aí para o final do ano na Bet Nacional, só clicar no primeiro comentário fixado, cadastre-se e faça suas apostas aí. Então meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Pessoal, bora começar falando sobre o time do Remo né, porque o Remo tá intensificando seus treinamentos, o treinador Massa do Cabo vem aí alternando algumas formações, mas tem um atacante que tá aí impressionando nos treinos, aliás me impressionando também, porque eu não esperava que ele fosse jogar tão bem, pelas críticas que eu recebi aí de alguns torcedores né, quando ele foi anunciado, se era um N, se é um bagarre, se é um pé de rato esse cara aí, não joga nada, se é um jogador horrível, e ele vem impressionando bastante nos treinos, só que aquilo também né, treino é treino e jogo é jogo. Eu tô falando aí do Pedro Vitor, atacante, que parece mesmo que vai começar na titularidade do time do Marcelo Cabo. Ele é um jogador veloz, é um jogador que faz as jogadas individuais, e tá se dando super bem com o Muriqui no ataque, pelo menos é o que eu recebi aí de informações de quem vem acompanhando os treinos e treinamentos do clube do Remo. Mas o Marcelo Cabo também tá dando chances pra outros jogadores, o Ícaro aí já foi testado também na zaga, ao lado do Endo Lomar, então o Remo não tem um time pré-definido ainda, não tem um elenco titular, a gente só vai saber disso exatamente quando o Remo fizer o Amistoso contra o Caetano. A gente vai ter uns bolsos de um time também, agora na quinta-feira, no Amistoso contra a garotada da base, né, porque os meninos vão fazer um Amistoso com o clube do Remo antes de viajar pra São Paulo, onde disputarão a Copa São Paulo, e o legado que vai fazer a cobertura da Copa São Paulo, da cobertura aí do futebol do Simba, né, o Leão vai jogar lá, já estreia no dia 4 contra o Fortaleza, aliás o grupo do Remo é o grupo da morte, eu posso dizer assim, tem Fortaleza, Juventus e São Caetano, né, duas equipes que não estão na elite do Campeonato Brasileiro, o Juventus e o São Caetano, eles não jogam nem a Série D, mas são bases aí fortes, e o Remo, na minha opinião, está no mesmo nível dessas duas. Já o Fortaleza eu acho que está um nível a mais, porque está na Série A, né, mas também não me surpreenderia se o Remo passasse primeiro nesse grupo aí, mas vai ter que jogar muita bola, né. Isso aí a gente conversa um pouco mais lá pra frente, quando já estiver próximo do início e da estreia da Copa São Paulo. Nós estamos aí, pessoal, há praticamente, né, 20 dias da estreia do Clube do Remo. Quando ele estiver ali no dia 1º, que daqui a 5 dias, nós estaremos há 20 dias da estreia do Clube do Remo, o Remo vai estrear dia 21 contra, né, o Independente jogando em Belém no Bainão. E aí, tem muita coisa ainda a ser, né, anunciada no Clube do Remo. Então, existe aí uma programação pra temporada 2023, a gente espera aí que seja uma programação promissora pro torcedor, né, porque esse clube aí precisa também visar um pouco mais os interesses do torcedor, até porque o torcedor faz o que pode, né, pra estar perto do Clube do Remo. E a gente espera ter o reconhecimento também da equipe. Sobre o Marcelo Cabo e o trabalho do Marcelo Cabo, ele vem intensificando principalmente a parte física. Não sei se você já percebeu isso, mas o Remo é um time que tá treinando bastante a parte física. Por quê? Esses jogadores poderão chegar, já na estreia contra o Independente, bem condicionados fisicamente. Nós sabemos que teremos aí muitos gramados encharcados, muitos gramados pesados. E isso pode até pesar um pouco em alguns jogos pro Clube do Remo, principalmente esses gramados aí do interior, né. Então, é bem complicado, ele não precisa estar bem condicionado fisicamente. A maioria desses jogadores aí já tem uma experiência vasta no futebol, né, são poucos aí os jogadores, tirando os meninos da base, são poucos os jogadores contratados pelo Clube do Remo que estão abaixo dos 25 anos. Então, é muito importante aí o Remo ter essa questão do condicionamento físico. Agora, galera, antes da gente falar sobre o Lucas Lima, eu quero só falar dos nossos dois patrocinadores aqui. Tanto esses dois veículos, final do ano chegando, você quer aí comprar seu carro lá no seu veículo, vá lá no seu veículo, dica inscrito no canal que você ganha aí, meu amigo, um desconto de mil reais na compra do seu veículo. Lembrando também, claro, né, que se você tiver com uma fomezinha aí, queria comer uma pizza agora, nesse exato momento, liga lá pra, né, companhia autograal de pizza, sabe por quê? E o telefone tá aqui na tela, tá? Sabe por quê? Porque eles estão dando 10 reais de desconto na compra da pizza pra quem é inscrito aqui no Legados Unidos. Vou até falar um pouco mais alto aqui. 10 reais de desconto. Então, vá lá nesse dois veículos, também na companhia autograal de pizza, e compre sua pizza e compre também o seu carro, tá bom? Bom, gente, bora falar agora sobre essa questão do Lucas Lima, né, porque ele me surpreendeu, cara. Sendo honesto pra vocês, me surpreendeu. Não foi só um torcedor, foram mais de 5 torcedores me perguntando nas redes sociais. Eu não sei se isso aí surgiu no WhatsApp da vida, não sei se essa informação surgiu. Pra mim não chegou nada sobre isso, tenho que ser honesto aqui com vocês. Mas 5 torcedores me perguntaram sobre uma possibilidade do Lucas Lima vestir a camisa do Rem, porque o Lucas Lima agora tá, né, livre no mercado, saiu aí do Palmeiras, né. Só que tem um detalhe, galera, que eu não sei se vocês pararam pra pensar nisso. O Lucas Lima ganhava no Palmeiras mais de 1 milhão de reais. É isso mesmo que você tá ouvindo. Mais de 1 milhão de reais. Ele foi pro Fortaleza, é claro, né, o salário foi dividido. Mas o Fortaleza pagava 350 mil pro Lucas Lima. Então, quer dizer, ele ganhava ali por volta de uns 700, 800 mil com o Palmeiras pagando ali os salários dele. Agora terminou o contrato dele, o Palmeiras não tem interesse em renovar com ele, então ele tá livre no mercado. Só que você acha mesmo que um cara que ganha mais de 350 mil vai querer vir pro clube do Rem jogar uma Série C e ganhar menos de 80 mil reais, porque o Rem não pode pagar 100 mil pra um jogador. Principalmente eu vou pegar um parazão, gente. Vamos parar um pouquinho pra pensar. Então a possibilidade de Lucas Lima no Rem, ela é zero, gente. Aliás, você não deveria nem perguntar uma coisa dessa. mas deveria chegar uma informação dessa pra vocês e vocês logo, ó, tem a mínima possibilidade. Eu sei que vale a pena sonhar, vale a pena a gente pensar num jogador sendo um patamar bom pra vir vestir a camisa 10 do clube do Rem. Não acho que seja o Lucas Lima, eu acho que ele vem numa fase muito grande, entendeu? Mas a gente tem que pensar também na questão aí de financeira, de salário. Não existe possibilidade nenhuma de Lucas Lima. Aí vão vir aqueles caras, ah lá o N lá falando com o Lucas Lima, porque tem uns caras que gostam de de sempre distorcer aquilo que a gente tá falando. Então você aí, que tem certos problemas psíquicos, que não entendem o que eu falo, eu vou falar aqui em grego pra você, tá, meu amigo? Em grego. Vai Lucas Lima. Você que não entende o que eu falo aqui em português, já falei em grego pra você, tá? Você que entende em português o que eu falo aqui, Lucas Lima e Clube do Remo é zero. Zero. Não deveriam nem pensar nisso e nem perguntar isso, tá? Não culpo vocês que estão me perguntando. Aliás, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir lá no Instagram e me perguntar e eu puder sanar essa dúvida de vocês aí. Eu vou fazer isso, até porque é minha função aqui como comunicador do Clube do Remo, né? Se eu souber também, né? E se eu não souber, você pode ter certeza que eu vou procurar saber. Então, não é problema nenhum você ir lá me perguntar qualquer coisa lá no Instagram, tá bom? O Instagram do Legado tá aberto pra todos vocês lá fazer a pergunta de vocês. Até porque, cara, eu não seria nada, o Legado Zulinho não seria nada, o Clube do Remo não seria nada se não fossem vocês, tá bom? Então, deixa aí o recado pra vocês. Muito obrigado. Tenham uma ótima noite aí. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.